Ô nego, seguinte, T7 aqui, mano, encontrei um carrinho, véi, ajeitado, é antiguinho, reliquinha, meu, filé de mecânica, vou mandar filézinho, dá dó, véi, de pôr esse carro no corre-corre aí, mas sei lá, dá dó de bater, né, mas, meu, tá filé, me dá uma olhada na T7 aqui, tô esperando. Bom, molecada, hoje o Thiago mandou esse áudio pra mim, dizendo que ele achou um carro filézinho, relíquia e tudo mais, e segundo ele, dá dó de pôr pra moer. É, quando eu tô procurando um carro, eu mando mensagem pra várias pessoas, entre eles, um é o Thiago, eu falei pro pai procurar, pro não procurar também um carro velho pra mim, tipo no ADX aqui da cidade, e foi quando hoje o Thiago mandou essa mensagem pra mim, falando que achou um carro top. Tamo chegando já perto da loja dele, vamos ver que carro que é esse, que foi um carrinho top, já quero pegar já. E é isso, molecada, torçam por mim, que esse talvez pode ser finalmente o meu carro novo. E aí, rapaziada, beleza, só na Fiorini, pai, o que cê acha? Sei lá, que vai ser top mesmo. Quase dono de um próprio otário. Eu acho que ele tá te zoando, vai ser um carro bem zoado. Bem velho. É, bem moído mesmo. É, porque eu falei, tipo assim, eu mandei mensagem pra ele, mandei mensagem pra outras pessoas que vêm de carro, falei assim, ó, eu tô em busca de um carro que não seja um carro relíquia, e sim um carro, tipo, pro uso, que se eu bater, não tem problema. E diz ele que esse tá, dá dó de bater. Mas é isso, molecada, vamos lá ver que carro que é esse que ele tá aprontando pra gente. Já tamo chegando perto aqui, ó, da loja dele, que fica ali embaixo nessa rua. Se você achar um lugar pra estacionar, ele já estaciona, viu, pai? É, mas aí não juntei. É, esse é o estacionamento dele aqui, ó, esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem como abrir aqui, pô. Vamos ver. Foi aqui, ó, foi exatamente nesse lugar aqui que o Léo fez um negócio com o próprio Thiago, que ele comprou um Fusca de um ex-bombeiro. Quer dizer, de um ex-bombeiro não. Eita, peste. Tá trancado. Mas pelo jeito não é nenhum desses carros aqui não, só tem carro novo aqui. Aí, ó, abriram o portão, Thiago? Chama. Boa tarde, boa tarde. Beleza ou não? Tranquilo? Tudo bom? Vai entrar mais um, vai entrar mais um. E vem cá. O carro tá aqui ou não? Porque eu lembro que o negócio do Léo nós fez aqui, né, aquele Fusca. Aquele dia eu deixei daqui, mas já coloquei ele lá embaixo. Porque o Léo só veio ver, hoje você vai comprar. Fechou. Não, não sei se eu vou comprar. Não, você vai comprar, hoje. Calma, calma. Você vai comprar o carro. Vamos ali na loja, vamos mostrar. Não é nenhum desses, né, não é aquele Velocer não, né? Não, mas pode ser. Não, eu quero carretinho. O que você arrumou pra mim? Fala, fala. Não, agora não. Agora não, espera um pouquinho. Vamos descer ali, segura aí. Deixa eu fechar que ele vai descer ali já. Meu Jesus amado, o que será que se Thiago arrumou? Bom, daqui, ó, daqui eu não consigo ver nada ainda. Ele arrumou o Picasso pra você. Pica, tchau. Vamos dar bafo lá, ele. Deus, o Citroën, Ciccacos. Olha, você vai caixar ver ele na frente um pouquinho. Nossa senhora, será que é esse carrinho mesmo? Aqui, pai, tá aí, ó. É esse aí? Tá aí, ó. Deveu pra ter escondido. Meu, meu, nossa, tá filezinho inteirinho. Olha ele no showroom aqui, como é que ficou do M20. M20. Está como ficou? Olha só. Falecendo do M20. Thiago do céu. Vamos lá ver, desce lá, desce lá. Rapaz, tá bonito o bicho, hein? O louco. Infecável. Esse aí dá pra amassar, hein? Tá, falei pra você, né? Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. O mercado, olha o carrinho que ele arrumou pra mim. Eu vou mostrar aqui pra vocês, porque não é meu ainda isso aqui. Só se eu quiser comprar, dependendo do preço do valor. Olha o carrinho Fusquinha, zerinho, zerinho, zerinho. Essas luzes dão uma valorizada, né? Tá, tá. Não, mas o carro é bonito mesmo. A luz, sua luz, ela é normal. Eu falei pra você que não era pra arrumar um negócio filé assim, não. Olha aqui, ó. O que é que é, pai? Olha aqui. Ixi, Mari, olha aqui, ó. Vai parte, Fusca. Tem massa na área, filho. É, pra ver que é original, mas é, exatamente. Quantos anos tem o carro? Que ano que é? 72, cara. 72 do Fusquinha? Quantos anos, sim. Uns 40 anos. Pra quem é A ainda? Pra quem é A final 77, ó. Olha lá, fechamos. O que que tem o final 77? O imposto, IPVA? O 77 é o nome da T7. Ah, tá. 51 anos. Ah, vai. 51 anos. 51 anos. Caramba. Tiago, mas aqui vai dar dó, viu? Ó, o 7 é fazer o quê? Vá, vá, limpezinha. Que não deu tempo, menino. Ela pegou, pediu, já aconteceu. Era de véio, era gente véio. O senhorzinho, né? O senhorzinho, bem cuidado. Mano, ó o bancapono do banco do bicho. Olha, filé, essas... Tá melhor do que as saveiras aqui? Olha aí, ó. Não tá quebrado pelo menos? É. Vamos ganhar do esqui. Hã? Vamos ganhar do esqui. Ah, nossa. Zero, zero. Olha, as pecinhas tudo trocadas aqui, ó. Ah, enxutinho. Bobina. Não é pra tirar mais aqui, não? Ó, tudo hoje não. Antichama. Não, é bom que a coisa... Mas a gente chama, né? Não, a gente chama, não. E aí, te chamo, né? De Deus, né? Te chamo, não. Não, mas esse aqui é bobininha. O da Dani, acho que é platinado ainda. Esse aqui é top, hein? Isso aqui é top, hein? Meu Deus, o meu. E os pneus? Pô, mas eu não quero muito caro, não, viu? Os pneus, senhoras de calça. Tem que ter mamica, ó. Ui. Os carafozinhos entramadinhos, ó. Calamadinhos. Ó, mamiquinha, entendeu? Como é que é? Mamica. Mamiquinha. Cadê? Ah, mamiquinha, ó. Tá zero, entendeu? Pra jogar um DVDzinho. Mas da época, retratilzinho assim, ó. Honradinho Rio de Janeiro. Não toca, não toca a fita? Não toca a fita? Não, não lembro, não. Não toca a fita mesmo. É só pra quem tem 30 a mais, eu falei, o Brasil de Rio de Janeiro. Toca a fita. Rapaz, mano. Meu, bonito, carrinho. Ô, louco. Tem salida aí? Abriu, abriu. Ah, tenta colocar pra aqui, ó, T7 aqui, ó. Aí, já tá aí, já. Aqui tem opção pra todo mundo. Vamos ver o porta-nuvel do bicho. Ixi, stepinho original ainda. Todo fluxo tem que ter um galão, velho. É, cala, gasolina. Isso é o Jax. Ó, então, vei, gasolina tem? Tem. Tem que ser um cheiro. Rapaz, chegou andando. Gente, esse pneu tá ressecado, é original, viu? Chegou andando. Rapaz, mais de 11 aqui, isso aqui é NT, né? Mais de 11 aqui é... Aqui, quando acabar o pneu, você põe isso pra rodar e compra mais três. Ó, é muito caro ainda, ó. Não, né? Depende que é caro. Essa aqui não tem preço, né? Isso aqui é... Sentimento. 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 Sentimento de sofrimento. Era o único carro que o senhorzinho tinha. Então, você imagina, é pra igreja, ia na padaria, na farmácia. É o único carro dele. É, velho. Nossa, dá pra ver, sei lá, pai. Coloca a cabeça aí. Olha lá. Entrada de ar, assim. Olha lá o pai aqui, dá pra ver o pai dali, ó. Entrada de ar. É, mas dá pra ficar filézinho, furinho. Olha o vento da cibila, viu? Filé. Que isso? Olha o documento. Filé de rodar, olha o nome do cara ali. E já é digital, ó. Michel é o nome do cara. Já é digital. Olha o manual. Manual, mentira. Tem manual, vai. Vai na última página pra você ver aí. Não, não é manual, não. É manual. Não, não é possível. Chave, cópia. Tem certificado de garantia aí, ó. Mentira. Tem que tirar a sera aí, ó. Vai vendo. Caramba. Rapaz, tem coisa que ele... Ah, esse aqui foi digitalizado, eu acho. Ah, é. Não sei, mas no final tem um carimbo aqui. Eu fiquei meio em dúvida. Tem que fazer uma perícia aí, ó. Ah, aqui, ó. É, esse aqui não deve ser... Tem que fazer uma perícia. Não, só de ter. Mas tem. Hoje em dia, o cara preocupar de ter o papel aí. Tem que pedir a capa, não. E ele pode ser dondo aí, ó. Tem até revisão feita aí. Pra que é isso aí? Diagnose. Ah, se tiver alguma coisa, acho que tem problema, aí você já investe. Tem nota fiscal aqui, velho. Olha, se fuçar bem, fuçar, tem chave cópia. Se você caçar bem, tá aí dentro essa chave aí. Confederação Brasileira de Sinofilia. O que é isso? Ah, pronto. Isso é o nome do remédio que tem que comprar depois. Rapaz, é. Cabelo, pacou a cabeça. Rega do velho. Já vem a receita. Rega do velho, cara. Já vem a receita, velho. Rapaz, chocó, não sei o que. Você viu que eu vim combinando com o carro, né? Vim a cor dele. Descalcar pra ficar... Servi de registro genealógico. O que é isso aqui, pra saber de onde veio isso aqui? Ah, não, de cachorro. Bulldog francês. Mas faz parte. Tem muito história com esses carros, né? Cara, cara, eu nunca tinha cachorro. Tem muito história. Detran, 300 e pouco, eu documentei, né? Esse valor mesmo? Não, não tem mania de carácia. Não, isso aí não paga, não. Só licença mesmo. Só licença mesmo. Se você, por cento da FIPE. Ai, meu Deus. Por que você limpeou ele aqui, Thiago? Negó, fala pra você. Tá bonito. Os Fusca que tinha, vou te falar. Tá mais bonito daquele que eu vendi pro Léo. Nossa, Léo, vai matar agora. Que lá, Deus do livre. Tá mais bonito. Rapaz. Mas fica top demais. Pô, vou falar. Isso aqui restaurou, né? Acabou. O preço você coloca, né? É o seguinte, posso ir com ele? Se eu gostar, eu compro? A Fusca não tem muito pra fazer test drive, né? É. Mas, tipo, levar pra casa. Você vai poder levar. Pode? Não, não tem problema, não. Tá bom. Eu aluncei por 42, mas tá... Nossa Senhora! Sabe quantas coisas eu conheço de pegar aqui? 42 é o golpe. Rolou um cômodo. Bicho de Maria, vou sair perdendo aqui hoje, hein? Gostou, né? Gostei, gostei. Aí, ó, tá na mão. É até mais novo do que eu imaginava. Tipo, eu queria um negócio mais velho. Só que, nossa, se eu chegar lá, a Dani vai... Ah, é, a Dani vai pirar. Não dá vergonha de andar, pelo menos. O carro é bonitinho. É, tipo, é um carro que não é descuidado, né? É, você paga no sinal, né? O cara tinha um cuidado com o carro. Todo mundo pergunta, né? Se eu pegar um carro desse aqui, tá muito mais cuidado do que me saber quando eu comprei. É. Rapaz, você tá vendo quando eu comprei, o cara nem lavou. Aí, tá vendo? É, sim. Tá vendo? É saber de quem compra, onde compra. Olha, vai, bora. Olha, vai, bora. Aí, se eu acabar, eu faço o tipo de ser. Que show. Se você não gostar também, você devolve. Tem que ver se vai gostar do preço também. Levou, Jair. Tem duas? O preço, eu já falei. Aí, você falou da proposta. Não, o preço, ele já falou pra mim antes. Quer dizer, ele mandou aquele áudio e mandou assim, ó, eu tava procurando um carro que não fosse um carro tão, um valor tão alto. Mas eu acho que esse carro aqui tá até mais, eu não falei o preço do vídeo ainda, porque eu acho que esse carro aqui tá mais barato do que se for vender com o tempo, você consegue um preço melhor nesse carro. Não, consegue. Com calma, se anunciar, dar um talentinho, pedir, dar, você pega muito mais. Fusca não tem mais valor, né? É o que você falou, é sentimental. Vai da pessoa querer pagar e levar. Vai embora? Vai embora, né? Metfish. Parabéns pela compra, o novo dono do Fusca. Você tem dois com um manual, hein? Com um manual. Com um manual. Com um manual que vai. Então, vem aí, então. Você, Pofi, você sabe onde eu moro. Fechou, Lê? Tá bom? Fechou, tá tudo certo. Vou falar um financiamento aí. Vambora, vambora, vambora. Vamos com o carro, então? Vamos funcionar. Obrigado, Thiago. Sem indicar, obrigado. Eu tô junto, valeu. Obrigadão. E vê lá de vender meu carro, né? Já vendi três, né? Só sempre ganho. Ah, vendeu. Vamos ver, vamos ver como é que tá de motor, né? Tá vendo? Nem funcionou o carro. Rapaz. Caminho molinho. Tá mais justo que... Vamos ver. Zero, a lenta tá zero. Marino. Abô, gasolina. Abô, gasolina. Mentira. Tem gasolina, Thiago? Tem gasolina, isso aqui. Vixe, maria! Pode desmanchar o negócio. BESTRUZ! BESTRUZ! Começou, ó. Tinha dor de cabeça. Cai, ó. CESTOU. Será que é gasolina? Acho que é gasolina. Ah, vamos ver. Ah, geralmente quando vem assim já vem no cheiro. Mas será que tá funcionando isso daqui, esse painel? Aí também. Como é que caiu? Como é que tava a gasolina dele, Thiago? Tipo, o cara que trouxe? É o seguinte, chegou rodando. No gelo. No gelo. Agora é muito adecido. 3 quilômetros de desido. Agora você vai colocar uma pódio. Vai limpar os carburadores. Porque assim, ó. Assim que é pra ser que a gasolina você quer, né? Não precisa ficar parado com a velha aí, não é verdade? Vixe, então por isso tem esse galão aqui. Vamos lá comprar gasolina pra ver se é gasolina. Meu Jesus amado, não é possível. Deixa lá, ué. Pegue o galão. Galãozinho, ó. E você jogou o galão aí? É. É o maior. É o maior. Quantos litros desse galão? Não, sei lá. É um litro, dois litros. É três litros. Não, esse aqui é pequeno. É um litro. Você tem galão aí? Tem o maior. Vou pegar o maior. Então vamos ver se não consegue colocar a gasolina. Vamos ver se é gasolina que não tá pegando. Começou. É o original do carro. É o original do carro. Tem aí, vai não? Tem nada. Vixe. Tá mais seco do que eu. Tão passando fome. Tá aqui, moleca. Aduna foi lá buscar a gasolina. Tomara que seja isso, né? Tô pintado até o pódio. Dormiu, Matheus. Dormiu, hein? Dormiu, hein? Dormiu. Dormiu. Foi lá buscar a mangueirinha. Não, se bater e pegar e dar na lenta... É, daí... Tem que dar umas bombadinhas antes, né? Vamos tentar tentar de novo. A gasolina descer. Vamos tentar de novo só pra ver se é a gasolina mesmo. Vai que tá com problema já. É, só dele sentir o cheiro. Sentiu o cheiro. Já foi o litro. Não, é gasolina. É, vamos aqui antes que acaba a gasolina. Calma aí. Senão você vai gravar com a bateria tem que dar garantia. Já nem saiu da roda. Bateria. Bateria é as muras, né? O muras é top. Ó, a mangueirinha aqui. Você sabe a gasolina? Opa, já arruguei a gasolina. Já é mangueiro, filho. Já é mangueiro, filho. Você é bombeiro de mangueiro, ele entende. Tchau. Já apagou muito incêndio. Vai lá. Olha. Olha. Pensa o movimento diferenciado. Pensa o movimento diferenciado. Pensa no lepo, lepo. Aqui, ó. Fusquinha vai bater, vai sair de alegria. Vai não vazar isso aqui, né? Vai encher o tanque, hein? Fusquinha fala... Fusquinha fala... Você roda duas semanas que esse combustível. Já choque isso. Em cima do... Em cima do... Em cima do... Olha. Olha. Chega, desce rápido. Rapaz, né? Nossa... Olha, Renata. Agora você acha que não? É... Tobi muita gasola por aí. Trilha. Aí. O chorinho é seu, viu? Pronto. Fechou. Isso. Se derramar aqui, vai manchar. Pera aí. Pera aí, tira rapidinho. Ai, pingou quase. Vamos ver agora se esse trem... Nossa. Olha as bombadinhas no acelerador. Gasolina DC. Vamos aí, vai pegar. A partida, ó. Que é o lezer, ela tá aqui, ó. Tem galãozinho. Dá as bombadinhas no acelerador, né? De passar um esticador aqui, vai. É. Tá tudo certo aí, ó. Vou bater, hein? Faz uma oração. 3, 2, 1, hein? Douro de Fusca, ó. Olha, fica com cheiro de gasolina. Ó, velho. É gasolina. 3G pra sair o chanel da mão. Opa, opa. Tá jetando, tá jetando. Pera aí, dá uma bombadinha a mais. Tem segredo, não? Chacoalha um pouquinho. Será que não tem segredo não desgarro aqui? Segredo é ter paciência. O segredo é ter gasolina. Vixe Maria, Thiago. Aí, às vezes, foi pouco. Que bom, velho de 5 litros. Faz uma reserva. Ó, vai prestando. Até que se a gente chegar lá, demora o tempo. É, é. Chacoalha um pouquinho. Esses 5 litros não chega lá, não. Chacoalha aí. Só de mangueira é 3 litros. Posso tentar? No piso que ele afoga. Será que não é um segredo? Fecha a porta aí. Às vezes fecha a porta. Meu Deus do céu. Calma aí, segura aí que a gente vai dar um jeito. Já vamos voltar aqui. Não, vai ficar. Afogou. Afogou, né? Sem decante fusta, não é? Não. Vai chegar aqui. Não tinha nem gasolina pra afogar. Não, mas o negócio tá funcionando aqui. Ele subiu, cara. Tá funcionando. Ele tava lá embaixo, agora tá um pouquinho pra cima. Ponteiro foi pra lá. Deu gás. Calma aí. Começa. Pô, eu consegui manobrar e eu só parei o carro aqui, entendeu? Eu acredito que seja o combustível mesmo. Tá dando a hora de mecânica. Vamos ver. Calma aí que agora eu sei, Tiago. Eu já fiz aqui na... Eu já fiz aqui no carro da Dani, já. Na bolsa. Ó, filtro de ar. Tem a marmita. Bate lá, Tiago. Bate lá. Ela vai pegar agora. Pode ir? Pode ir, pode ir. Então vai. Que deu o punho. Vai. E aí, o amigo. E agora? Segredo não tem, né? Não. Não chegou, né? Não chegou, né? A casa não chegou aqui ainda. Vamos puxar ela na boca aqui. Puxar ela na chincha aí. Tem que ser pagador? É, tá tudo seco ainda, mano. Cinco litros é pouco. Aí, já começou o topinho. Começou. Gostei, gostei desse carro. Aí, já veio. Vamos lá. Só da partida que pega agora. Agora vai sim. Aera. Até subiu, será que eles estão gritando assim? Pode ir? Vai. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai, vai, Tiago. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá indo, puxou agora. Puxou pro corpo. Pegou ar. Hum, azar, barra. Tá indo, ó. Tá indo, ó. Tá indo, gasolina. Tá querendo, viu? Nossa, tá indo, tá indo de pouquinho, gasolina. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Pega o fio, pega o fio. Deixa eu um pouquinho aqui dentro. Não, agora veio o tanto que veio. Peraí. Peraí. Meu Jesus! Tampalizando, meu Deus. Pouco. Calma aí, calma aí, Tiago. Foi. Foi, vai, dá partida. Vai, vai lá, dá partida. Vai lá, de novo? Não, é carro velho, é esse mesmo. Não, ótimo, é parte. Vai ficar. Não vou pra sofrer. Nem adianta ter carro velho. Só pra diferenciar o fio dele. Uhul! Uhul! Vem andar com seu pai do lado, hein? Vem andar com seu pai. Vem andar com seu pai. Uhul! Vai, velho! Porra, velho, 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 velho. Pode dar uma comissão peradinho, viu? Por quê? É assim que ele não. Senão o senhor vai ter que começar a gastar dinheiro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não raja motor, não faz nada. Não, 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 não. Não sei nem entender por isso, pô. Ó, ó, ó. Redondinho o motor, mano. Não faz barulho de fusca. Não bate pistão. Os carros que não tem um furo. Ó. Os carrinhos não. Não fuma. Esse rabiche, pra puxar o que é isso? Pra puxar uma moto aí, ó. Qual o caiaque? Ó. Puxar uma moto. Não, eu quero testar esse rabiche. Se funcionar bem, eu quero colocar a lã. É o... Jet ski. Partir pra Porto Rico. Imagina. Eu quero fazer qualquer vídeo. Colocar a moto em cima. A moto de motocross. Você faz em duas horas. Viaja. Duas horas. Duas horas. Funcionou? O importante é isso. Pegou. Já não vou ter que começar a gastar dinheiro? Isso. Não, vamos ter que lembrar. Graças ao teu pai. Depois você vê quanto que é a mão de obra aí, tá? Quase, hein? Quase. Quase. O barulhinho é top demais, Tiago. Redondo, redondo. Mano. Ó, só apareci o barulho, ó. Ih, não caiu barulho, Tiago. Não faz aquele clac, 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 clac. Que puta, não. É que o escape tá zero, mano. É, Conan. Meu pai, quando tinha uma Brasília, já andava com... Esse aqui não, não sei se tem. Um pratinado. Um pratinado. Um condensador. E um bombril pra limpar o passeio. Aí, ó. Aí, ó. Tô morando em inglês comigo aqui. Não precisa sortar assim não, fi. É? Isso aí estraga. Tá certo. Lézinho aqui por baixo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui por baixo aqui, ó. Escapim top. Ó os pistãozinhos, cabecinha aqui, ó. O motor GS. O motor GS. O motor GS. É sério esse aqui. Esse carro GS. As 2012 você ganhou da Ré. Não é mesmo? 2012? Rapaz, então vamos partir nessa. Pode levar, mano? É teu. Vai lá, se você não gostar, você não precisa pagar. Então tá bom. Se você gostar, você paga. Eu pago. Fechou, então. Tá, beleza. Vai com essa veia então? Vai com essa veia, vai já curtindo o Fucão. Que Deus nos abençoe. Falou, Tiago. Falou, rapaziada. Valeu, obrigado, viu? Tamo junto. Valeu, valeu. Obrigado. Curte mais mesmo, curte mais. Curte mais. Curte mais. Curte mais. Cusqueiro. Ah, bateu, pegou. Você não colocou a chave errada aí não, né? Ah, ligou. Tem o lado. Tem o lado. Ah, aperta a embreagem. Vai. Vai. Senta limpar nesse carrinho, hein, Marco, velho. Bora, bora. Liga o farol, liga o farol, liga o farol. Deixa o freio aí. É. Vamos ver, vamos ver. Liga. O que o farol aí? Na luz alta. Tem senha, rapaz? A luz alta funciona, ó. Vamos ver a seta. A seta funciona, velho. Pelo menos aqui dentro. A seta. Ó. E limpador e para-brisa? Ó, ó. Mas vem aqui, ó. Não tá sonando? Pô, esse aqui vem depois, né? Vai que... Ah! Aê! Tem que girar, tem que girar. Tem que segurar por trás. Tem que girar, tem que segurar por trás. Tem que girar, tem que segurar por trás. Tem que desligar com ele. Tem que achar o ponto certo. É, aê. Tem que girar por trás. Ó, ó. Vambora, tchau, vocês. Cera aí. O cinto, né? Minha, eu tô dando de catraca. E o cinto? Meu Deus, é que cinto de carrinho bate-bate. Ó, a segurança, né? Tá, ó. Ó. Tchau, vai, vambora. Falou, Thiago. Se eu gostar, eu pago, viu? Falou. É o terror dos trânsito. É o terror, né? Vambora. Direção molinha. Freio, vamo ver se freio tem. Meu Deus do céu. Freio de moto tá bom, hein? Não, freio é o freio do peso aí. Quando para, daí fica duro, viu? Nossa, o da Dani parada é molinho. Jogo não férias. Não férias? Não tem luzinha interna, né? Tem aqui, do lado aí, ó. Ah, mentira. Ah, rapaz, da filé eu caí, velho. Que do céu? Desiladeio não tem. Isso aqui é anteninha de rádio, viu? Ó o puta que pariu aí, ó. Pra você grudar aqui, ó. Aí abre que eu quero andar. Essa gavetinha aqui vai guardar moeda. Esse giro. Aí, foi, abriu. Toma, já. Vamos ver como é que tá o cambim do bicho. Ó. Rapaz, a direção é meio dura, viu? A da Dani é mole, que ela trocou a direção. Ó. Nossa senhora. Rapaz, filézinho o carro acondicionado. Quatro baixa, né? É. Cadu a quarta já? Quarta baixa, né? Ixi. Tope demais, velho, cara. Pensa num carrinho filé, mano. Só que o jogo dele tá grande, viu? Se eu for ficar com ele mesmo, tem que fazer igual a Dani fez. Tem que trocar a cara de direção de outro carro. Ela colocou do Celta, sei lá, alguma vezinho. Bom que não dorme no volante, né, daí. É, não, cara. Que não tem... Ó, esse aqui é jogo, esse aqui, ó. Rapaz! Eu porro da arma do céu, que já leva uma muta aí, ó. Eu ia levar a muta de Fusca e ia vai ferrar, mano. Sei que eu faço, né? Sei que eu faço, né? Aí é foda, né? É, muta em alta velocidade. Fusca aqui. Opa! Será que isso aqui só volta, viu? Deus, o livro! Pô, ele tá filé, é o coxinho do câmbio. Certo? É, é porque de cara esse barulho, mano. Tá muito silenciosinho. Não, o barulho dele tá filé, só que retrovisor não tem, né? Meu Deus. Retrovisor lá, né? Vou olhar nesse aqui. Passar pra CZ? Abastecer já, né? Tem que correr o risco. Vamos ver Power logo de uma vez. Opa! Boa tarde, hein? Boa noite. Coloca pra lá esse cinquentão pra lá em gasolina. Cinquenta. The Power. Tá boa. Primeiro abastecido, né, bichão? Tá abastecendo. Eita, já acabou o oito litro? Não, 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 não. Ah, dá pra ver por aqui? Meu Deus do céu, wei. Abasteceu? Filé? Mentira. Confesso por aqui, ó. Mas isso aqui é tecnologia que nenhum outro carro tem. Olha lá, subiu, subiu. Olha lá, olha lá subindo. Tá filé. Quantos litros que é o Fusca? Ah, eu acho que é um. Quarenta, né? Quarenta? Quarenta? Coloca mais cinquentão então pra nós, por favor. Pelo menos pra nós ver subir ali o ponteirinho. Pelo menos tem gasolina pra nós andar depois. Completa o tanque. Aí você vê subindo. Tá puro ferru esse negócio aí. Coloca mais cinquentão pra nós. Um carro velho chegar e falar que completa tem uma coisa errada. Ó pelo furo aqui, vamos ver se ele tá abastecendo lá, ó. Isso aqui é câmara de abastecimento, vamos dizer aqui. Tem uns que tem câmara de ré. Os que tem a câmara de abastecimento. Aí tá pegando a mão. Nossa senhora, agora foi lá em cima no talo. Ah, nunca tá funcionando, velho. Rapaz, tá funcionando certinho, velho. Certinho, certinho. Tipo, tá boia, né? Como é que deve ser lá dentro do sistema? Deve ser por cabo esse negócio aí, né? 100 reais, chefe? 100 reais. Fechou então. Tem brincadeira, bichinho. Tá lindinho, 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 lindinho. Olha lá a esquina. Rapaz, parece que eu tô numa cena de filme. Bora, né? Bora. Bora, Fusquinha? Ô, chefe. Olha aí, ó. Tem um parceiro que tem peça de Fusca? Tem. Ele tem quatro Fusca montado e mais uns quatro desmontado. Ixi, marido. Dois de cabeça. Tá. Fechou então. Falou pra vocês. Com Deus, viu? Ó, bom abraço. Vambora, né? Olha o Fusquinha. Rapaz, qual é que eu passo pro cima da bomba? Vambora, eu fi. Tem que tá bufando. Ixi, não tem aqui, ó. Um negocinho daqui, né? Pra poder erguer o vidro, baixar o vidro. Vamos ver se vai bater e se vai pegar. Na hora. Pô, o cambinho dele é muito, muito, muito justinho, viu? Falou, irmãozinho. Obrigado, viu? Cara, já vê Fusca. Ah, se você precisar de peça. Ah, farol, né? Farol. Se você precisar de peça, tem um amigo que tem peça que não sei o quê. Se você precisar de peça, tem um amigo que tem peça que não sei o quê. Seja até a luzinha do painel. É, vi. Não, aqui é o primeiro mundo. Chegou. Saiu coisa. Caiu coisa que comecei pra trás. Acho que é o maçanetinho aí que cê falou, de baixar o vidro. Vamos ver se o bicho é bom de arrancada. Na hora. Freia. Opa. Opa. Uau, o jogo. Meu Jesus amado, velho. Bora, bora. O carrinho tá inteiro, mano. Nossa, o barulho dele tá muito da hora, mano. Pior que tá redondinho o barulho mesmo, velho. Redondinho, redondinho. Tinha que ir lá pra serra, mano, com a Dani. A Dani é dela, senão o seu. Nossa, imagina, vai fazer um role. Vamos fazer um rolezinho de fusca, né? Fusqueiro. Segura. Freia. Ó, o freio é top, mano. É, freio de mão. Tem freio de mão. Vamos embora. Não, mano, vou comprar esse carro, velho. Vou comprar esse carro. Tipo, eu não paguei o Thiago ainda. Eu falei pra ele, se eu chegasse em casa, eu ia apagar o carro. Vai, 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 vai. Vai tentar uma, vai, vai, vai. Que jeito você quer? Vai pra fora, vai pra fora um pouquinho. Tá bom. Vai pra baixo. Vai dentro agora. Filé, filé. Não dá pra ver muita coisa mesmo? Tem que lá dar uma lavada, velho. Tchau, cara. Então é isso, né, cara. Já vamos terminar de chegar em casa. Já estamos chegando ali já. Vamos colocar o bichinho do lado. Eu quero ver a reação dos meus amigos. Principalmente da Dani, porque ela tem um fusca. Mas não vai ser hoje, porque já tá à noite. Provavelmente não tem ninguém em casa. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira. Então o pessoal já sai, já vai pra casa da namorada, já vai pra casa da mãe. Mas eu quero muito mostrar esse carro pros amigos. Puta merda. O bagulho não exterça, mano. Como é que é a heads aqui? Tem a led? Ó. Acho que é a head. Ah, não. Eles são acostumados a andar no fusca da Dani. Meu Jesus, os carros vindo. Eita. Meu Jesus amado. Vamos continuar o rolezinho do fusca. Vamos ver o farol alto, ó. Rona. Ah, tava no farol alto já. Liga a setinha dele pra ver. Vamos ver. É a seta, não dá pra ver se tá funcionando. Ah, tá funcionando, tá funcionando aqui. 84 mil. É original, viu. 84 mil. Duvido, esse painel deve ter dado as duas voltas. Porque ele não marca mais de 100. É. É muito fácil engatar ele. Mano. Dá uma led pra você ver. É, vai engatar a marcha. Engata aí pra mim. Primeira. Segunda. Ah, mas parece um simulador, mano. Não parece? Não, não entra nem raspando a marca. Não. Agora vamos ver na subida, né? Se eu conseguir sair. Rapaz, tá meio... Eita, pegou. Só fica no freio de mão. Nosso freio de mão vai ter um barulhinho, ó. Foi, né? Foi, vai. Top, top. Ixi, maldia. Até o pau. Chama no celular do... Ó, terceira. Setinha. Vamos chegar lá em casa. Vamos ver se as luzes estão funcionando certinho. Chama no repique. Ó, ó, ó. Rapaz, vai bater no meu filho pra assim. Rapaz, não esquece. Pode vir, pode vir. Mano, o barulho tá muito massa. O barulho dele é top, mano. Tá liso, liso, liso o barulho, mano. Então é isso, molecada. Vou deixar esse vídeo por aqui. Cheguei a noite aqui em casa. Se você não comprar, eu compro. Você quer comprar, né? Passa o 20 pra você. Agora. Mas, cara, o fuscão tá aí na garagem. Top, né, pai? Top. Gostou? Não, gostei. Que led. Que led demais. Passou a abastecer o ponteirinho funcionando certinho. Asmei. 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 Ponteirinho funcionando certinho da gasolina. Verdade. Diz top. Ainda mais você consegue ver o cara abastecendo pelo buraco ali. Venceu. Venceu o tanque. Ponteiro venceu. Que doido. Então é isso, Ricardo. Tamo junto. Valeu, nóis. Fui.